Olha só meu amigo e você, minha amiga, que coisa linda Tempestade chegando aqui na costa, né? Na praia de Boa Viagem Isso é lindo demais Para resolver só esse momento, né? Nessa linda tarde Nesse momento é 4h20 da tarde Olha só Maravilhosa Já começou a choviscar, né? A gente vai aqui caminhando e curtindo a natureza Música Tava vindo pelo baixante, porque você não está aqui para você ouvir, né? E ela está indo para O sentido dela O sentido para o Agreste Para o setor de Pernambuco Olha que está com você Daquele jeito Daquele jeito que é muito Violento Muito forte Particularmente eu gosto muito Vou ficar tudo molhado Para fazer esse vídeo e editar esse momento para você A minha sacola vai molhar Vou ficar molhado Espero que eu não adoeça A minha sacola vai molhado A minha sacola vai molhado A minha sacola vai molhado Se inscreva no oh Se inscreva no YouTube E no YouTube Agora eu acho que é bom E hoje pela manhã comecei o dia chovendo Aí tem uma estiada agora à tarde Mas à noite eu acho que vai chover bastante O picado agora é o suor O protetor solar está batendo aqui nos meus olhos Está ardendo muito O protetor solar está batendo aqui E aí 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 Eu faço uma coisa dessa mesma Eu já faço com todo prazer É bom demais se passear na chuva Você lembra quando você era criança Saia né Preocupado Não pensava em coisas ruins De forma alguma Pensava em coisas boas Se divertir, brincar com os amigos Era bom demais Só criança Melhor coisa que tem Não se preocupava de ganhar o dinheiro Para poder fazer a feira E passar o mês Hoje em dia você fica doce Tem que se preocupar muito com a família Com a saúde Com tudo Caramba até escureceu Olha pra aí O clima até caiu A gente está ficando com o frio já Vamos lá, vamos lá. Não sei por que esse tempo tem tanta espuma, né? Caramba, chuva com vento, o cara fica com frio. Mas é muito relaxante. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar a frente e me apresenta Não quero molhar nada O meu pé não quero molhar o pé não Toda a frente é deputy de av católica Islanders Cartazes Dist bustos Variados Infrações Velhvision magnífica Eles встречam Chegou a porta Chegou a porta Chegou a porta Boa Não tem que olhar não Tem que ficar beijosinho O supermercado vai ter 5 minutos mais Estou dando uma olhada Estou vendo a situação do céu O supermercado O supermercado O supermercado O supermercado maravilhoso Espectacular Hoje no caso É dia 27 É Sexta-feira Sete e meia da tarde Estou aqui passeando A beira-mar Eu não ia abrir o conteúdo não Mas eu vi que esse conteúdo é interessante Eu resolvi abrir o conteúdo Para você A ver Queira-tá-feira Foi Tira-feira Tira-feira Lá Tira-feira 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 Tchau, tchau. 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 Meu amigo, aqui cheguei na Praia de Piedade. Na cidade de Jaboatão dos Guararapas, a região metropolitana do Recife. As praias que são coladas, a Praia de Boa Viagem e a Praia de Piedade. Aí mais pra frente é a Praia de Candeias e depois é a Praia de Barra de Rangada. No município de Jaboatão tem três praias também, igual a Recife. Só que essa praia aqui é complicada que... O indice, né, de ataque de tubarão é muito grande. Se você desobedecer e tomar banho na maré alta, como está nesse momento, é perigoso. O tubarão pode vir e atacar. Eu não recomendo. E ao longo dessa praia, né, da faixa de areia tem bastante placas falando que é proibido tomar banho de mar. Mas não é bom ser teimoso, né? Entrar no mar, o tubarão pode vir e levar sua perna a um membro seu, né? Aí tem que casar aí. Aqui no caso é a dos Guar da Vida. Ali, a relâcha dele. Ali tem uns bombeiros, né? Os Guar da Vida. Aí é por lá. Proibido. Bem animado a subir de ataque de tubarão. Tem uns pessoas que ainda entram. Isso na maré alta. Tem como você tomar banho nessa praia, mas na Cicinha Naturale. Você fica lá na frente, depois da Igrejinha. A Igrejinha logo aí a frente. Mas que eu estou arrechando ela, mas... Não dá pra você ver porque... A câmera não dá o zoom, né? É por isso. Não dá pra você ver com a caminha de meio. Mas como é que não tem um barco? É por isso. Como é que você tem um barco? Devei um barco... Um barco... Da tarde, pra baixar a poeira Chuvinha, desde quando é bom demais, pra baixar a poeira Principalmente na cidade A rua da cidade era pra ser lavada, não era pra ser nada de terra mais rua, igual o Japão O Japão, bicho, é o som bem limpo mesmo Na cidade é muito nojento demais E bastante é... Ficou um falero, falero de carro de pneu, né? É, foi falero de pneu Acaba ficando no ar, né? O cara acaba respirando e adoecendo Por causa da poluição Disseram também, né, o médico, que não é bom não Se tá respirando no ar do mar, não Que tem plástico Foi isso que falaram, né? Também por causa do sal É, não entendo Não sei se faz bem ou faz mal, né? A gente tá respirando o ar Da praia do mar, né? Meu amigo querido e minha amiga querida, né? Muito bom o passeio de hoje Vou finalizando o meu passeio por aqui Gostei demais de fazer o vídeo de hoje Fiquei todo molhado, mas... É assim mesmo, é natureza Você mesmo espera, você fica todo molhado Pode acontecer alguma coisa, né? Vou parando por aqui mesmo E vou finalizar o passeio E vou finalizar o passeio Nesta linha da quadra dia 27 E é 12 de 24 Prazer a área Deixa eu ver Do hotel Ibs Ali as frentes É, é isso mesmo Aquele forte abraço, né? Não esqueça jamais de deixar o seu gostei Não esqueça jamais de deixar o seu gostei